E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, se inscreva no canal, né? E sejam todos bem-vindos à família, são todos muito bem-vindos, ó. E o like também é joinha. Olha, eu li essa notícia aqui, tá? Antes de gravar ela. Eu achei errado, tá? Vamos ver se vocês acham o erro também. Mas de qualquer maneira, no final do vídeo eu vou fazer um comentário sobre o erro, tá? Dessa matéria aqui. Mas vamos lá. Estagiários não podem vir ao Japão e agricultores enfrentam crise. O problema de que os estagiários técnicos estrangeiros não possam entrar no país devido à disseminação do novo coronavírus, está mais uma vez destacando a situação instável da agricultura local, onde a força de trabalho deve contar com estrangeiros. Na cidade de Kurumi, na província de Fukuoka, onde os vegetais folhosos são cultivados em estufas, a chegada de estagiários filipinos ao Japão parou. E alguns agricultores, que não podiam garantir pessoal suficiente para a colheita, começaram então a descartar parte de suas colheitas. Não pude colher porque não havia estagiário. Começa aí, tá? Não pude colher porque não tem estagiário. Pô, sacanagem, né, meu? Chamar o trabalhador de estagiário. Por que que... Porque, ó, estagiário, pra mim, é um outro conceito, tá? A partir da hora que a pessoa estagia no local, ela está ali para aprender. Mas agora o cara já fala assim, ah, não posso colher porque não tem estagiário. Pô, não é mais fácil falar. Não posso colher porque não tem trabalhador. Eu falei que eu ia comentar só no final, mas eu não aguento. Eu vejo essas coisas e eu não aguento. Então, descartei algumas toneladas de Komatsuna que cresceram demais. Keisuke Yonekura, 40 anos, presidente da empresa agrícola Granoferm, no distrito de Kitanocho, comentou o semelhante há pouco tempo. O Komatsuna é cultivado durante o ano em cerca de 100 casas e 600 a 700 caixas são enviadas por dia. Mas é difícil ficar sentado em um carrinho com rodas o dia todo para colheita e embalagem. E há pouca mão de obra japonesa. Eu não preciso falar mais nada pra vocês, né? Então, aquela velha história. Eles camuflam o trabalhador como estagiário para contratar por mão de obra mais barata para poder ter entrada no Japão, né? Por causa que tem aquelas restrições, por causa da descendência e etc. Parará, né? Aí eles dão aquelas camufladas e fazem isso. Mas chamar de estagiário, pô. Eu acho até uma ofensa para os estagiários, tá? Isso aqui. Por esse motivo, a empresa contrata estagiários no final. Por esse motivo, a empresa contrata estagiários. No total de nove Filipinas, para realizar o trabalho. Então tá. Então, basicamente, não é uma pessoa para estagiar. Porque a pessoa para estagiar, ela vai entrar na empresa, ela vai aprender, né? Depois que ela aprender, ela, como é que se fala assim, aí passa a ser contratada, dependendo ou não da empresa. Aí perde o status de estagiário. Mas o estagiário em si não é tanto para fazer determinadas coisas. Ele vai aprender, tá? Originalmente, nessa época, além das nove pessoas, duas pessoas que tiveram uma entrevista em janeiro deveriam ter vindo para o Japão. Mas como o Japão fechou as portas, sem chance. No entanto, além das restrições de entrada do Japão, a capital das Filipinas, Manila, também está sujeita a bloqueio, né? E o escritório de envio está fechado. Por outro lado, os vegetais produzidos em antecipação ao trabalho das duas pessoas não pararam de crescer. É lógico, vai falar assim, Pai de crescer, Komatsuna! Não tem como, né? E o descaixe de 18 caixas de Komatsuna foi necessário. As perdas são de 2 a 3 milhões de ienes. A partir de agosto, 4 a 9 pessoas estão trabalhando agora, terão sua permanência expirada. Aí é aquela velha história. Se vai expirar o visto dessas pessoas, só que independente, não vai poder ir embora. Porque basicamente, ou não tem voo, ou os países estão fechados. A imigração japonesa já falou que vai estender os vistos. Só que no caso do trabalho, eu não sei como é que vai ficar. Mas também, os japoneses, eles têm um... Como é que se fala assim? Eles têm... Com tanta gente parada aí, procurando emprego, por que que não anuncia? Claro que a galera não quer pagar muito. Isso é fato. Mas ainda assim, a galera com falta de grana vai pegar o salário baixo. Porque é melhor pingar do que secar. Além dos estrangeiros, que estão aí, aqui no Japão. Então, é só os caras anunciarem. Vai na HelloAku, bota lá anúncio de trabalho. Muita empresa faz isso. Olha, tem até empresas brasileiras aqui no Japão, que colocam anúncio de emprego na HelloAku. Porque eu já vi. Então, não custa. Mas, sabe como é que é? É questão de, às vezes, comodidade, às vezes, folga. Não sei, não dá para julgar. Mas, como é que se fala assim? Muitos meios têm. Basta as pessoas quererem. Mas, vai saber, né? Mesmo que as restrições de imigração sejam reduzidas ou canceladas, normalmente leva cerca de dez meses entre a entrevista e a chegada ao Japão. E não há garantia de que os recrutamentos de pessoal substituto cheguem a tempo. mais de quatrocentos filipinos trabalham na área de Kitanocho. Muitos agricultores dependem de sua força de trabalho e a escassez de mão de obra é uma questão de vida ou morte. Sacanagem falar que a escassez de mão de obra é uma questão de vida ou morte, né? Por isso que eu falo para vocês assim, que eu vejo assim esse tipo de notícia eu estou passando para vocês, mas, meu, é muito erro na matéria, né? Vamos, convenhamos. Ó, só onde que eu moro aqui, no prédio da frente, tem um monte de família, de família filipino e filipino, vietnamita e etc. Tem bastante mesmo aqui. não é todo lugar, como é que se fala assim, que aceita esse povo para começar, porque é um povo barulhento, tá? Nada contra, mas é um povo barulhento. Tem dias assim que é quatro horas da manhã os caras estão fazendo uma baderna danada, né? Mas, cada raça tem seu estilo de vida, né? Vai fazer o quê? Em relação a essa situação, o Departamento da Imigração iniciou um caso especial de apoio ao reemprego que coleta informações sobre estrangeiros contratados por empresas cujo desempenho se deteriorou devido à disseminação de infecções e combina com a agricultura que sofre com a falta de mão de obra. No entanto, Hiroki Inayoshi, 42 anos, presidente da Tihira Agricultura Corporation Limitada, rapaz, pra que isso? Que produz legumes folhosos ao longo do ano, também no distrito do Kitanocho? Também contratou 10 estagiários filipinos, comentou ceticamente, não sei quantas pessoas que vieram para trabalhar nos setores de manufatura e serviços, serão capazes de trabalhar na agricultura. A empresa também terá 3 estagiários com vencimento em novembro. É, pô, eu acredito que, penso eu, que se uma pessoa consegue trabalhar na manufatura, consegue trabalhar nas estufas também. Isso é fato, porque, como é que você diz? falar que um é mais leve que o outro? Sim, um é mais leve que o outro, só que tem condições de fábricas, meu, que são medonhas, tá? Isso aí não resta dúvida. Tem lugares, tem galpões aqui no Japão que você trabalha assim, um calor que não tem ar-condicionado, não tem nada. Isso pra começar. Então, é um calor infernal ali dentro e você tem que ficar ali 8 horas, 10 horas ali. Eu falo 10 horas porque antigamente eram mais, tá? Tinha mais horas extras. Agora, com essas regras da hora extra, caiu bastante. Então, ou é só as 8 horas normais, mas 2 horas de extra. Tanto que, ó, eu vou até comentar aqui, tá? Não deveria, mas eu vou. Que tem empresas, não vou citar nomes, não vou, que está fazendo o seguinte, tá? Porque, se colocar com 3 horas extras diárias, o que que acontece? Onera muito, tá? Onera muito a folha de pagamento, onera muito os encargos sociais. Aí, o que que as empresas fazem? Elas trabalham, né? As 12 horas, né? 8 horas mais 3, que é 8, 9, 10, 11. E o horário de almoço? Só que, no caso do horário de almoço, eles colocam como se fosse 2 horas de almoço. Então, o que que acontece? Você tem desconto como se fosse de 2 horas. só que aí, no caso de você ganhar 3 horas de extra depois das depois das 5, trabalhar aí, trabalharia das 5, 6, 7, 8, você só ganha 2 horas. porque uma hora dessa extra cai como se fosse para o horário de almoço. É certo isso? Não, não é. Não é, já falo de antemão, não é certo. Mas, se as pessoas aceitam e assinam o contrato, você vai fazer o que? Você vai reivindicar o que depois? Você assinou o contrato, você aceitou os termos, mas é certo, perante lei não é. Eu estou falando isso porque eu já vi casos aqui no Japão e não são um nem outro. E de empresas grandes. Mas, não vou citar nomes. Aí o pessoal vai falar, ah, japonês, tem que dar nome aos bois. Não, não vou dar nome aos bois porque eu não sei se algum dia eu vou precisar trabalhar num lugar desse. Como é que se fala assim? A gente não sabe o dia da manhã. Então, não vou dar nome aos bois, mas, já fica aqui o meu protesto. Não é certo. Então, no dia, se eu trabalhar em algum lugar desse, eu e minha esposa, já estamos cientes dos riscos e não podemos chorar o leite derramado. Mas, vamos lá. O presidente Inayoshi comenta, penso em parar o cultivo de alface porque haverá uma escassez de mão de obra neste inverno. Também considerarei recrutar japoneses em um curto período de tempo. aí é que está, né? Se a gente parar para pensar, o que será que tem de atrativo nos filipinos que não tem nos atrativos dos outros estrangeiros, no caso dos brasileiros, no caso dos japoneses? que será que tem na... Claro que o valor hora influencia muito, demais. Isso aí não resta dúvida. Mas será que tem como é que se diz? Alguma jogada por trás? No caso, não pagamento de certos direitos trabalhistas ou não recolhimento de certos impostos? Já pararam para pensar? Por quê? Se você analisar esse último parágrafo aqui, é complicado. De novo, o presidente Inaiochi comenta, pensa em parar o cultivo de alface porque haverá escassez de mão de obra nesse inverno. Falar que tem falta de escassez de mão de obra não tem, porque tem muita gente parada. Isso aí é fato. Também considerarei recrutar japoneses em um curto período de tempo. Por que que em um curto período de tempo os japoneses? Só porque os japoneses correm atrás dos direitos deles, direitos trabalhistas e querem receber tudo? e os estrangeiros não? Fica a pergunta. Mas é aquilo que eu falo para vocês. Agora, eu vim fazendo os comentários do que eu acho errado, ao longo do texto. Mas, contratar os caras colocando com o nome de estagiários é sacanagem. A não ser que as empresas deveriam ensinar desde a terra, trabalhar a terra, no caso das estufas, até a colheita. Mas o que diz a reportagem aqui não é o que condiz com a realidade de um estagiário. Porque os caras estão contratando os caras para fazer colheita. Pelo que deu a entender aqui. É sacanagem. Para mim, eu acho um erro brutal e grotesco. por isso que eu falo para vocês em todas como é que se diz em todas as leis de todos os países existem brechas. E essas brechas é o que fazem a coisa pender para o lado do mais fraco. No Brasil não é diferente. Tanto que os juristas mesmo falam lá no Brasil que toda a lei que eles criam existe uma contra-lei. E a mesma coisa que no Japão também. Existem leis só que dependendo da forma que não é interpretada os caras criam brechas. Igual no caso teve aquela lei para poder assegurar os trabalhadores aqui no Japão. Só que o que eles fizeram? Então tá. Vocês vão fazer essas leis? Então beleza. Então nós vamos criar nossa contra-proposta de lei. Aí o que que as empreiteiras estão fazendo? Porque antigamente as empresas contratavam assim você tinha um contrato mas eram uns contratos longos assim seis meses um ano etc. Agora as empresas fazem contratos de dois em dois meses. Antigamente era três meses agora parece que caiu para dois meses. De dois em dois meses. Daqui a pouco vai haver contrato mensal. Não vai demorar muito principalmente com essa crise do coronavírus que não tá dando para segurar muita onda da galera. Então o que que eles fazem? Contratam o peão contrato de dois meses. Se o peão foi muito chato ou muito ruim de serviço eles seguram a onda por antes desses dois meses e não renovam o contrato. Aí por não renovar o contrato eles ficam isentos de certos encargos sociais que teriam que pagar. Não é? Além que não acarreta como é que se fala entrar na blacklist do governo por demissão por injusta causa ou etc. Muita rotatividade de pessoas. Por que aqui no Japão tem esse tipo de coisa? Tem. Vai falar que não tem? Mentira. Tem sim porque anualmente o governo solta listas de empresas que tem muito acidente de trabalho e isso e aquilo. Empresas que tem muita consulta de estrangeiros. Eles soltam nessas listas. E tem muita empresa conservadora no Japão. E essas empresas conservadoras no Japão para não querer sujar o nome dela porque já tem nome na praça com qualidade etc. Não quer se envolver com esse tipo de coisa. Então não fecha contrato com essas empresas. É fato isso. O pessoal mais antigo de Japão que já mexe com um pouco mais de economia vê esse tipo de coisa. Meu, isso aí é fato óbvio e evidente. E as empresas não querem isso. Então para evitar esse tipo de coisa muita coisa é ocultada. Mas vai fazer o que? Brechas nas leis japonesas. Infelizmente. Aqui eles tentam jogar a coisa muito claro. Só que dependendo do claro fica escondido. Tem coisas que deveriam ser feitas igual o jogo do bicho do Brasil. aqueles papelzinhos do jogo do bicho lá está escrito assim. Vale do que está escrito por três dias. Então o que tiver escrito ali é aquela interpretação. Deveria ser mais ou menos assim. E não é. Porque depende da interpretação de cada um. Infelizmente. Mas é isso aí pessoal. Um abraço até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.